Olá povo do Facebook, quero apresentar a vocês meu amigo, meu bebê Tube, o gato mais bravo que eu já conheci em toda a minha vida, que eu tô criando. Olha, só em falar um pouquinho perto dele, ele já tá bravo, viu? Mas hoje ele alegrou o meu dia. Gente, olha, quando eu começo a falar, ele começa a ficar bravo. Mas hoje ele me fez cada uma pra me rir dentro de casa, falar pro povo, vai, do Face, para de ser bravo. Gente, ele é assim mesmo, muito bravo, mas eu gosto demais dele, porque ele é muito lindo e engaixado. Quando eu tô brava, aí ele vim, ele me... Gente, olha, já tentou me arranhar várias vezes. Ó, quietinho, meu amor, fique quietinho. Gente, olha como ele é lindo. Eu inventei de criar, mas ele é bravo demais. Mamãe, para de ser bravo. Ó, gente, gente, eu não posso nem dar um carinho nele. Eu nunca tinha ouvido falar, um gato que não gosta de carinho, é esse. Esse daqui não gosta de carinho. Não gosta de carinho, gente. Nunca tinha ouvido falar. Olha aqui. Quando eu vou beijar ele, ou abraçar ele, faz isso comigo. Ele tem raiva de mim. Ui! Ai! Gente, eu vou soltar ele, tá? Porque... Ai! 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 Ai!